E as meninas aqui do Palácio das Pratas estão sempre sorridentes, sempre felizes, esperando as clientes pra tirar qualquer dúvida, porque às vezes quando a gente vê muita prata, muito chapeado, fica em dúvida, não sabe o que levar pras clientes. Então por isso que as meninas estão aqui, pra você vir e escolher o que você quiser. Atacado acima de 30 reais, acima de 10 peças já é atacado. Você pode comprar, vender, tem uma boa margem de lucro, né, Otávio? Isso, o que não vender, trocamos. Troca o que não vender. Olha só que legal, quanta variedade eles têm aqui desses tecinhos que estão se usando muito na novela das oito, as pessoas vêm procurando. Tem um mais lindo que o outro, tem as embalagens também pra você vir e comprar e já revender. Aqui, por exemplo, esse tercinho tá custando 1,89 reais, ela já colocou um ali, fica muito bonitinho, você pode colocar dois se quiser, fica realmente muito bacana. Aqui, por exemplo, é o conjuntinho Marina Batista, Marina Batista é uma novela, né, de muito tempo já atrás. O conjunto, o par de brincos, mais a gargantilha custa quanto? O meu preço, 1,89. 1,89 reais. 1,89 reais. Vamos andando agora pra você fazer um tour por aqui, pra você ver o que tem. Olha, tem brinco, tem corrente, tem pulseira, tem tanto da parte de chapeado como prata também, tem os mais simples, os mais sofisticados, tem de tudo um pouco, pra você levar, deixar o mostruário bem sortido. Esse aqui, por exemplo, é um mostruário bem sortido, ó, completo, tem 50 peças? 8,90. 8,90 reais. Tem aquele ansinha da vovó, quanto custa? 1,45. Olha que legal, é preço de atacado que eu tô passando. E esses brinquinhos que eles estão vendendo muito? Tem esses aqui de strass colorido e tem os da Milena, que realmente vende bastante. Custa 98 centavos? 98 centavos. 98 centavos. E nas compras à vista, acima de 45 reais, você vai levar um kit da revendedora, que é esse que você vai conferir agora. Mostra rapidinho, Maurício, senão não vai dar tempo. Esse aí. Nas compras à vista, acima de 45 reais. De segunda a sexta, das nove da manhã até as seis da tarde, sábado das nove até as duas, Largo do Paissão, do 51, Rua Domingos de Moraes, 1210, Domingos de Moraes, pertinho do metrô Vila Mariana. E o telefone, todo mundo sabe, 222-7000, Palácio das Pratas. E o telefone, todo mundo sabe, 222-7000, Palácio das Pratas.